Tô de volta com aquele quadro Sites do Mês do Elementor e dessa vez a gente vai falar aqui sobre os sites que o Elementor separou do mês de outubro de 2021. Bruno, o que aconteceu com o site de setembro porque eu vi o vídeo de agosto e não vi o vídeo de setembro? Eu sempre me confundo com as datas, então peço desculpas, mas estamos aqui no mês de outubro e se você quiser ver esses vídeos, então me cobra, me deixem nos comentários para eu não perder o mês de novembro e o mês de dezembro também. Se você quer ver esses vídeos, faz esse esforcinho e deixe nos comentários que eu vou fazer o esforcinho do meu lado e preparar esse material para você. Vamos lá, sem enrolação, já vou abrir aqui os sites do mês de outubro. Para quem está completamente perdido e não sabe do que é esse quadro, todo mês a empresa Elementor, que é aquele plugin que a gente usa para criar páginas, disponibiliza aqui um showcase deles de 10 sites do mês. E eu sempre recomendo para você que está me assistindo, para os meus alunos, para qualquer pessoa que eu converse, dar uma olhadinha nesses sites porque eles são uma excelente fonte de inspiração. Aqui tem um print deles, já vou comentar mais sobre cada um deles, mas eles são uma excelente fonte de inspiração. Como eu sei que eu falo isso e a maioria das pessoas não abre os sites, não dá uma olhada, eu faço esse compilado aqui com tudo mastigadinho para você pegar algumas tendências, ver algumas novidades, ter algumas ideias bacanas, podendo ver aí o vídeo no YouTube no conforto da tua casa ali deitadão enquanto eu dou um monte de dicas. Então aproveita, deixa seu likezinho se você gosta desse tipo de vídeo e me cobra se você quiser ver os próximos meses nos comentários. Beleza? Tá? Fechou. Esse daqui são os 10 sites, eu vou passar por cada um deles, só que nos primeiros eu vou passar um pouquinho mais rápido porque eu gostei muito dos 3 últimos. Principalmente o penúltimo. O último eu vou comentar algumas coisas que eu não achei tão legal assim, mas fica aqui comigo que você vai entender já já. Beleza? Décimo site aqui do mês, a primeira coisa que eu já queria comentar é que a própria Elementor, antes eles não colocavam esse print aqui com o print na versão do celular. E me chamou a atenção isso daqui porque agora todos os sites vêm com print versão desktop e versão celular. O que isso me indica? Que cada vez mais a gente está prestando mais atenção para a versão do celular de um site. Então, se você nunca ouviu falar de conceitos como Mobile First, que é você criar um site pensado primeiramente para celular e depois você adapta para desktop, você está comendo mosca e não deve ser inscrito no canal, porque a gente tem alguns vídeos que a gente fala sobre esse tópico. Então, a tendência de mercado, tá? E esse print aqui, só esse print já me indica isso, é que as empresas deem cada vez mais valor para a versão do site. E no Elementor, o legal é que a gente tem total controle de edição na versão do celular. Já ouviu falar do conceito Mobile First? Deixa aqui embaixo também. Hoje vai ser um vídeo que eu vou pedir para vocês comentarem bastante, tá? Porque eu acho que ficou uma conversa bem legal. Quem sabe, inclusive, eu não faço esse vídeo com uma live. Esse eu já estou gravando, mas o próximo talvez seja uma live. Gostei da ideia. Vamos lá. Décimo site eu vou abrir aqui. Aqui eles contam um pouquinho sobre a história do site e tal. Eu sempre dou uma pula de dinheiro nisso. Mas o que é importante é a gente ver aqui qual foi o tema utilizado. E é o tema Hello, tranquilo. É um tema que eu falo bastante aqui no canal. Bem simples, da própria Elementor. E tem uma parada interessante, que são alguns possíveis plugins que você olha e fala Hum, eu posso usar esse plugin aqui no meu site. Nesse caso, não teve nada muito específico não, tá? Estão usando aqui Local Google Analytics para WordPress. Nada demais. A gente não vai conseguir ver isso no design do site. Aqui um plugin de cache. A gente fala bastante sobre plugins de cache. Tem vários vídeos do Eduardo aqui no canal também sobre isso. E o CSTO, que é um clássico para a gente fazer otimizações do site para buscadores tipo o Google. Então, nenhum desses plugins vai nos interessar agora. Eu vou abrir esse site rapidinho, só aqui para passar com vocês. Está um site bem padrão, beleza? Se a gente abre vários sites da internet, ele vai ficar mais ou menos nesse formato. O que eu achei estranho aqui nesse site foram os efeitos de movimento. Que a gente foi vendo toda uma construção, para quem viu os outros sites do mês do Elementor, você deve ter percebido que os efeitos de movimento, animações, coisas se mexendo no site, estão se tornando cada vez mais tendência. E aí, quando eu bati o olho nesse site, eu achei estranho. Eu senti falta de algumas coisinhas se mexendo. Sei lá, essas colunas aqui juntando bem de leve quando a gente abre o site. Talvez o vídeo já tocando de alguma forma. Algumas coisinhas aqui, uma fonte se mexendo ou entrando e tal. Eu achei isso meio estranho, inclusive. Então, seria algo que eu mudaria aqui nesse site. O que a gente observa nesse site que tem vários dos sites, a gente viu que é uma tendência muito forte, foi uma tendência muito forte de 2021, é o nosso menu pop-up. Então, a gente clica aqui e ele abre com uma animação, viu? Falei que estava sentindo falta de uma animação. E aqui, com essa animação, ele abre aqui o nosso menu pop-up, tá? Tirando isso, em questão de design, está muito bom, está bem bold, cores bem sólidas. Eu não costumo utilizar cores de fundo, assim, com uma saturação tão forte, porque a gente dificulta a leitura. Mas, olha só como aqui ficou uma forma elegante, tá? Da gente colocar ícones bem fortes, bem presentes, tá? Com poucas informações, então ele não fica muito apagado com um fundo que é tão chamativo. E olha como a fonte está bem grande. Então, se você vai usar um fundo desse, não coloca uma fonte pequenininha aqui, porque a leitura vai ficar péssima. Então, aqui ele usou uma fonte sem serifa, né? Ou sans serifa, que é uma fonte mais limpa e num tamanho bem grande, tá? A extensão do Chrome que eu sempre uso é o nosso Visual Inspector. A gente vem aqui, tem outros vídeos que eu ensino a instalar e usar essa extensão. Então, dá uma olhadinha em outros vídeos aqui do canal. Mas eu clico aqui e a gente consegue saber, ó, justamente qual foi a fonte e qual o tamanho dela. Tamanho 26 é um tamanho bem bacana. Se você coloca ali o padrão, que acho que, sei lá, uns 16, alguma coisa assim, vai ficar muito difícil a leitura, tá? 14 ficou até... Ah, vou botar até uns 18 aqui. Vai ficar um pouco mais difícil a leitura. Então, acho que foi uma boa solução aumentar a fonte, e deixar poucas informações nessa sessão aqui com um fundo tão chamativo, beleza? Então, ou seja, posso usar fundos chamativos, Bruno? Pode, se você souber o que você tá fazendo e conseguir contrastar legal desse jeito aqui, beleza? Esse adquanto eu não vou perder muito tempo nele, não. Vamos para os próximos. E todos esses, ó, mesma coisa. Aqui a gente consegue ver, ó, alguns outros plugins foram utilizados. Mesmo tema Hello, mas, ó, usou esse WP Smush It. Diferente o nome. Vamos ver o que significa isso daqui. Nunca tinha visto. WP, e eu nunca tinha reparado. Eu acho que o plugin é o Smush It. Mas aí quando você lê assim, para quem sabe inglês, fica um nome bem esquisito, né? Mas vamos só confirmar aqui o Smush It. Caramba, genial. O Smush It. E, ó, justamente, Smush It é um plugin para compressão de imagens, tá? Muito utilizado. Então, a compressão de imagens foi feita com isso daqui. Eles também, ó, esses aqui são mais interessantes. Nesse site aqui, foi utilizado alguns plugins da Crocoblock, que tem aqui o Jet Elements, Jet Blocks Master e Jet Tricks. São todos, se a gente pesquisar aqui no Google rapidinho, você vai ver que eles são de um pacote chamado Crocoblock, tá? Então, eu sempre dou uma... Como é que eu faço para descobrir novos plugins? Eu sempre dou uma olhadinha aqui nas nossas referências. Vamos ver como é que ficou esse site aqui, ó. Primeira coisa, ó, de novo, o nosso menu pop-up. Só que ele foi um pouquinho além na nossa tendência. Ele tem uma leve animação. Talvez com o Load Files, alguma animação ele deve estar usando aqui. Quando a gente clica, olha só de novo, muita animação. Aparece muita coisa. Tem o mouse tracking aqui desse fundo, dessa setinha. Então, ó, um site bem bacana, bem dinâmico, chamando bastante atenção. Então, tá bastante na nossa tendência. E esse site todo, ele segue essa composição. Olha só que interessante. Esse slider aqui... Bruno, eu nunca vi algo parecido assim lá no Elementor. Que plugin será que é esse? É um forte indicativo que ele esteja utilizando aqui algum desses três plugins aqui da Crocoblock. Talvez o JetTrix, talvez esse JetBlocks Master ou talvez algum do JetElements. Qual que é exatamente? Não sei. Teria que dar uma pesquisadinha. Não parei para pesquisar em micro detalhes. Mas fica aqui a minha linha de raciocínio de quando eu vejo uma parada nova, o que eu faço? Eu vou dar uma olhadinha ali nos plugins e dar uma fuçada com mais calma. Como esse vídeo, eu também não quero que ele fique muito longo. Vou deixar isso aí de dever de casa para você, caso você queira fazer algo desse tipo aqui. Mas óbvio que não precisa. Já fechei algumas dezenas de sites aí com os clientes. Todos aí assistindo de R$4.000 e nunca precisei usar uma parada dessa. Então, outro conselho. Quando você vê uma função assim muito massa, que você não faz ideia de como implementar. Às vezes você pode aprender para fins didáticos, não tem problema. Mas toma cuidado para isso não simplesmente te travar, beleza? Então assim, cara, isso aqui é legal. Eu preciso aprender isso aqui. Isso vai me ajudar realmente para o meu cliente ou só estou inventando uma parada aleatória? Porque às vezes isso aqui não vai te ajudar com o seu cliente. Você precisa primeiro entender como vai ser o site que você vai fazer com o teu cliente. Então, mostra, por exemplo, uma referência para ele. Vê se faz sentido essa composição. E aí sim, para para aprender. E não o contrário, beleza? Então fica essa dica, porque eu vejo a galera às vezes batendo muito a cabeça. Deixando de vender um site ou às vezes deixando de achar uma solução ali para o cliente. E focando em detalhinho, beleza? Mas fica aí uma possível dica interessante. Ó, de novo, o que tem por trás desse site muito forte? Olha o tanto de animação. E não são animações assim que entram muito na tela e tal. Mas está de uma maneira sutil. Que quando você vai interagindo, ele aparece mais coisas aqui, tá? Então, ó, de novo, um efeito de movimento aqui com essa seta no fundo. Ó, uma animação, provavelmente uma animação Lore, que tem compatibilidade com Elementor. É mais leve, tá? Então, ficou um site bem bacana. De novo, ó, essa mesma estrutura. É o mesmo plugin, só que um pouquinho adaptado, um pouquinho diferente, tá? Então, aqui são umas imagens de fundo. Aqui são as imagens preto e branco, tá? Com essa animaçãozinha aqui nos textos. Mas, com certeza, é o mesmo plugin, tá? A mesma estrutura. Então, bacana. Usou de novo aqui o mesmo plugin. E várias animações. Esse site aqui, fechou. Está um site bem bacana. Dá para usar ele como uma referência bem interessante. Mas, o ponto que eu queria tocar era dessas animações. Vamos para o nosso oitavo site, então. Ó, de novo, a gente tem aqui a versão de celular. Não tem muitos plugins. Agora, nós temos aqui um outro tema. Mas, eu tenho certeza, tá? Pelo que eu tinha visto aqui nesse site. E a gente conseguiria fazer a mesma coisa com o tema Hello. Então, eu não me preocuparia com isso, não, tá? Mas, ó. Ó, abrimos o site. Ele fez toda a animaçãozinha aqui dos textos. Dá uma imagem de fundo bem bacana, bem impactante. E olha só que sutil aqui, ó. De novo, a gente vai dando scroll. E ele vai tendo uma animação de transparência. Então, ele vai ficando mais transparente. A gente vê aqui, ó. Tem um vídeo de fundo com esse texto daqui. E olha só que louco. Quando a gente vai dando scroll. E ele mostra agora o vídeo para a gente. Comparando com aquele primeiro site que a gente viu. O site número 10. Olha como esse tem muito mais movimento. Então, toda hora que tem esse efeito paralaxe. Quando a gente vai com o mouse. Os textos, eles vão aparecendo com uma animação. Eles vão sumindo também com uma animação. Então, tem muito movimento nesse site. Eu achei que ficou bem bacana. Todas as sessões aqui. Vai ter alguma coisa se movimentando. Ou um vídeo de fundo. Ou aqui, os textos aparecendo. Tá? Então, isso está bastante na moda. E a gente sabe que com o Elementor Pro. A gente vai precisar do Elementor Pro. São coisas bem fáceis da gente utilizar e fazer. Tem vários vídeos aqui no canal. Que eu ensino como botar um vídeo de fundo na sua sessão do Elementor. É extremamente simples. Tá? Os efeitos de movimento, eles são um pouquinho mais complicados. Mas tem um vídeo que eu ensino a dominar esses efeitos de movimento. Aqui no canal. Então, eu vou deixar o link dele na descrição. Para você ver depois. E aprender bastante da técnica aqui. Dos efeitos de movimento. De novo. Não adianta você saber ali muito os efeitos de movimento. Se você não souber como utilizá-los. Ou por que você está utilizando. Ou em que momento. O que destacar com eles. Então, isso também é mega importante em um projeto. Além de saber a ferramenta. Mas, com certeza, é uma tendência aqui de mercado. Em criação de novos sites. Então, é importante que você domine também essa parte da ferramenta. Beleza? Esse site, ele continua assim. São sessões bem parecidas. É bem gigantesco esse site. Eu não parei para medir a performance dele. Mas, eu provavelmente deixaria ele um pouquinho mais simples. Achei que ficou com muita informação para somente uma página. Muita coisa, muita coisa. E, como tem muitas dessas motions e desses vídeos e tal. Fica um pouco difícil de você navegar. O que eu senti falta aqui? Ter justamente um menu de navegação. Porque, às vezes, cara. O usuário, ele só tem essa parte de contato. Mas, às vezes, ele quer ali saber. Uma coisa que está lá embaixo. Vamos ver aqui. Lá no footer. Lá embaixo, ele queria, sei lá, o e-mail desse cliente. Cara, ele vai ter que ficar procurando ali um tempão. E, talvez, pudesse ter ali uma aba com mais informações. Aqui tem até o contato, né? Beleza, me enganei. Mas, às vezes, ele queria alguma informação que está aqui. Eu queria saber como que eles se conheceram. E, aí, a pessoa tem que ficar dando esse scroll toda hora. Então, eu senti falta só de um sistema de navegação um pouquinho mais intuitivo. Talvez, aqui, com o menu pop-up, já seria suficiente. Então, se você estiver fazendo um projeto, já fica com essa dica aí. E, se essa dica fez sentido, se você se identificou isso aí na dica, deixa um likezinho nesse vídeo. Não esquece. Vamos lá para o nosso site número 7. E, eu confesso que esse site, ele não tem um design que me agrada tanto. Mas, que eu comecei a ver que tem sido cada vez mais tendência. E, eu vou te provar isso no site número 1 dessa lista aqui de sites do mês. Tá? Então, vamos abrir. Vamos dar uma olhadinha nele. Nessa sessão aqui, já consegue ter uma ideia de que, cara, uma parada meio artística, assim, meio conceitual. Sabe quando você vai num desfile de moda e, aí, você vê lá o modelo, a modelo e você fala Cara, não é possível que alguém, um dia, vai usar uma roupa que nem essa aqui. Eu sinto um pouquinho nesse site que nem tanto. Mas, eu estou percebendo essa tendência aqui. Pelo menos, aqui no site do mês. E, talvez, a gente veja isso para tendências de 2022. Inclusive, que tal um vídeo de tendências para 2022? Deixa aqui embaixo nos comentários se te interessar. Vou deixar no finalzinho do vídeo também, que, às vezes, a galera vê mais no finalzinho do vídeo. Vou perguntar aí de novo. Mas, não deixe de deixar aqui embaixo. Beleza? Ó, aqui eles usaram o mesmo tema, reload sempre. E, o único plugin adicional, além do Elementor, foi esse Premium Addons para Elementor. Que são um pacote de addons. É tipo uma extensão voltada aqui para o Elementor, tá? Então, clicando aqui em ver o site, a gente abre esse blog dessa menina aqui. Esqueci o nome dela, Maria. E, aqui, você já começa a ver esse conceito que eu estava falando. Olha só. Uma pegada meio pop, que ela tem cores bem vibrantes, bem fortes. Ó, se a gente botar aqui, ó, pop art no Google, você vai entender do que eu estou falando. Ó, justamente aqui, um movimento artístico. Esse conceito aqui, ó, dessas cores bem fortes, bem chamativas, com esses pontilhados, assim. Então, eu estou começando a ver essa tendência cada vez mais forte. E, talvez, seja uma tendência para 2022 aí, tá? Quando a gente vai descendo aqui, ó, pode ver aqui, ó, justamente o contraste. É um fundo bem forte, tá? Um cinza mais escuro para um texto branco. Então, dá para ver que tem, parece que tem alguma coisa ali chamando a atenção, quebrando ali um certo padrão que a gente está acostumado. Não é tão minimalista, digamos assim, tá? E aqui, ó, de novo, ó, efeitos de movimento sempre presentes aqui para a gente, ó. A gente vai dando o scroll e eles vão se mexendo. A nuvenzinha aparecendo, um ovo aqui rodando, tá? Então, tem essa pegada meio, mano, o que que está acontecendo, sacou? Por que tem um ovo girando na cabeça da pessoa? Por que tem uma nuvem aqui? Então, esse site tem essa pegada que está se tornando bem comum em vários tipos de sites, tá? Não vi nenhuma marca muito grande fazendo isso ainda, tipo uma Apple, por exemplo. Mas, quem sabe, fica de olho aí. Comece a reparar se, sei lá, Americanas, Magazine Luiza, Apple, Samsung, não vão começar a ter uns elementos de design mais voltados para isso. Faça esse exercício e compartilha comigo se você achar algum site de uma marca grande assim, tá? Ó, mas essa aqui é o site dela. Ficou bem bacana, não tem nada muito demais, além desses elementos que eu mostrei. Ela mostra um pouco do portfólio dela, tem aqui alguns sites que ela fez e tal, e como entrar em contato com ela, tá? Também com o Instagram dela. Não é o estilo de design que eu sou muito familiar, que eu gosto tanto, e senti um pouco de falta aqui, talvez, aqui, ó, aqui, esse quadradinho podia estar se mexendo com efeito de mouse, ou um pouquinho mais de efeito de scroll. Eu acho que teria sido legal. Ela botou aqui nessa parte, mas aí meio que esqueceu da metade do site para baixo, beleza? Mas esse é o nosso site número 7, vamos lá para o número 6, e eu vou dar uma passadinha um pouquinho mais rápido para a gente chegar nos três últimos, que são os meus preferidos, que eu mais vou ter coisa para falar, beleza? Esse daqui, ó, de novo, de novo, só para não passar batido, menu pop-up, efeito de movimento quando a gente abre, tá? Bem padrão, nada muito demais, só que eu achei interessante esse efeito aqui, ó, de degradê. Tem um degradê bem suave, não sei o que é essa mancha, mas eles usaram isso, e eu vi que alguns outros sites também. Então vamos dar uma olhada nesses outros sites. Seis, é isso mesmo, ó, usa o Jet Engine, o Commerce, o Commerce Booking, então tem uma parte de vendas para agendamento de horário, tá? Fica a recomendação de um possível plugin, e usou o tema Astra, que a gente recomenda bastante aqui também, tá? O número 5, também, ó, a mesma coisa, tem alguns complementos, tipo, Happy Elementor Add-ons, Jet Elements Jet Engine, WP Rocket para otimização, e o site ficou esse daqui. Esse eu não acho que tá muito tendência, eu senti um pouco um layout de sites dos últimos 5 anos, tá? Então eu senti falta justamente de mais motion, mais coisa com um site meio curtinho, com várias páginas, e eu sinto que tendencialmente a galera não tem usado tanto isso daqui, não, mas é legal que a gente tenha uma referência para esse site daqui também, porque com certeza ainda é um layout muito utilizado, tá bom? Só sentir ele um pouquinho datado. E quando a gente vai aqui para o nosso quarto site, aí esse sim é quebra de padrão total, que eu não costumo fazer sites assim, mas olha só, primeiro, menu pop-up aqui de cara, beleza? Muita gente usando isso. Cor, extremamente forte, esse deve ser o azul mais forte do mundo. Vamos ver aqui, ó, quase que é um azul puro aqui, então ele com certeza chama muita atenção. Você de jeito nenhum vai colocar um textinho escrito aqui para a pessoa ler, porque vai ficar horrível a leitura. O que ele botou aqui? Um título bem grande para você conseguir ler isso daqui, porque o fundo já está extremamente chamativo. E aí ele vai além, para chamar mais atenção, quando a gente vai dando scroll, ele vai botando aqui, ó, inovação, é transformação, respostas são perguntas, transferências, é não sei o quê, enfim, ele vai fazendo essa construção, tá? Que ficou muito forte, tá? Chamou bastante atenção, com certeza. Tem esse motion todo. E aí, ó, o que me chamou muito a atenção é que ele trabalhou, ó, primeiro que quando a gente mexe o mouse tem esse efeito também extra ainda, para chamar mais atenção ainda, para dar mais movimento. E quando a gente dá esse scroll, ele faz justamente um degradê. E tinha muitos anos que eu não vi um site fazendo efeitos de degradê, e só nesses 10 sites do mês, eu consegui achar 3 ou 4 degradês. Então eu achei uma parada muito marcante, que não sei se eu curti tanto ou não, mas de novo, faça esse exercício para ver se você não vai começar a achar isso em outros elementos de design. Tem algumas tendências que elas começam a aparecer, e já já elas morrem. Mas tem outras, às vezes, que realmente voltam com tudo, né? Degradei, era muito utilizado há muitos anos atrás. E algumas tendências, às vezes, voltam com tudo, ou readaptadas, ou com uma nova pegada, uma pequena atualização, assim. E vamos ver se essa daqui é uma das que vai voltar para valer, tá? Aí, de novo, a gente vai aqui para o site. Ó, de novo, cores muito fortes, com contrastes meio esquisitos e meio forçados, tá? Vídeo de fundo, de novo, ó, sempre ali presente. Claras e imagens bem fortes. Tem a parte de notícias. Ó, uma sessão bem chamativa, difícil de ler. Mas, de novo, aqui a fonte desse texto está bem alta para compensar, para você conseguir ter uma leitura, pelo menos, razoável, tá? Não é a melhor leitura de todas, mas dá para você ler aqui sem doer tantos olhos. Então, esse ficou o site aqui da BAU, que acho que é a Universidade de Barcelona. Ah, mas a parte aqui de research, de pesquisa. Então, interessante, um site bem diferente, bem quebra de padrão, assim. Não acho que você vai usar isso num site de um cliente, mas fica uma referência aí. Quem sabe o cliente não quer uma parada meio maluca, assim. Vale sempre a pena ter em mente essas referências para saber mostrar ali para o nosso cliente, fechou? Vamos para o top 3 agora, então. Que, ó, vamos lá. Um site aqui de cerveja, se não me engano. Então, vou abrir ele daqui, ó. Não tem um plugin Store Locator que eu nunca ouvi falar. Não sei exatamente o que faz. A gente poderia pesquisar se alguma dessas coisas que chamar a nossa atenção. E, olha só, muito forte. De novo, a gente abre e um vídeo de fundo com essa animação 3D aqui, muito doida, meio hipnotizante, né? Dá vontade de ficar vendo isso aqui o dia inteiro. O que eu senti que faltou nesse site foi manter essa ideia aqui desse efeito de movimento muito massa, meio hipnotizante, em outras sessões do site. Talvez, de novo, com efeitos de movimento entrando ou animações. Eu acho que está muito... Esse site aqui combinaria muito com umas animações das latinhas. Tipo essa ideia daqui. Então, talvez alguma latinha girando, alguma latinha abrindo, alguma coisa do tipo. Porque começou muito massa com uma animação muito forte e a gente está começando, né? A gente viu que a gente está começando a ficar mais acostumado a sites com o movimento e depois ele fica totalmente estático. Então, começou ali com o pé na porta ali com uma animação massa. Tenta colocar outras animações ao longo do site, né? Quando eu abri aqui, por exemplo, o Shop Now, imaginei que ia ter algo divertido aqui, mas só tem uma imagem zona estática. Talvez, se fosse uma imagem mais ou menos estática aqui, só que tivesse, sei lá, alguém ajustando o drink, depois a pessoa abre ali e coloca um pouco da bebida, depois ela ajeita alguma coisa aqui nesse copinho, talvez, e pega um salgadinho aqui, um petisco para comer, talvez já ficasse mais interessante, tá? Porque aí a gente tem uma certa história sendo criada, alguma coisa para entreter a gente, que eu acho que ficaria bem bacana, tá? Aqui, por exemplo, poderia ter essa lata se mexendo de alguma forma. Quando eu abri essa sessão aqui, eu imaginava algo tipo da Apple, quando você abre lá o iPhone e aí vai se movimentando o iPhone, mostrando outras informações, e ele abre e tal, e eu senti falta justamente disso, tá? Da gente dar um scroll e ele se movimentar de alguma forma. Então fica essa dica, apesar de que, claro, ficou um site bem bacana, com bastante personalidade, mas eu teria deixado ele um pouco mais atual. E quando a gente veio aqui para o nosso site número 2, tá? Aí sim foi o meu site preferido, e o site número 1 foi o mais diferente de todos. Então vamos começar aqui primeiro pelo site número 9, e ó, a gente tem aqui, ó, já de cara, de novo, uma animação muito massa, que você fica meio hipnotizado, fica aparecendo aqui esse conceito aqui, né? A gente vai de um, sei lá, como se fosse de uma sala, de um museu para outra, então ficou um conceito muito bacana, com várias informações. E quando eu abri esse site, eu pensei, putz, como será que eles fizeram essa animação aqui? Será que é um plugin? Será que é um slider? Comecei a pensar em um monte de coisa, né? Vi aqui, né, quais será que são os plugins que ele está usando? Putz, mas nenhum desses vai fazer algo desse tipo. Eu cliquei com o botão direito e vi aqui, ó, Open Video. Então foi muito mais simples do que eu imaginava. Isso aqui é um vídeo que eles botaram um vídeo de capa e fica com essa animação parecendo que é tipo um slider, tá? Porque o vídeo ficou nessa pegada meio de slide, tá? Inclusive a gente consegue ver aqui, ó, Copy Video Address e a gente consegue abrir o link aqui somente do vídeo. Está hospedado no próprio servidor deles, porque deve ser um servidor parrudo. Geralmente a gente hospeda no próprio YouTube, beleza? Mas, ó, esse aqui é o vídeo e ele fica em loop numa sessão. Então uma implementação muito massa de um jeito muito mais simples. O que eu sempre falo? Às vezes, cara, nossa, eu quero dominar tudo aqui do Elementor, de Crocoblock, de não sei o quê, e só botar o vídeo aqui de fundo já vai ficar um resultado fantástico de uma maneira muito fácil de implementar. O que você acha que o seu cliente prefere? Que você leve ali quatro meses para fazer uma implementação ali ou, cara, em uma semana está pronto, você botou ali o vídeo e ficou tão legal quanto. Então cuidado para você não se prender a esses detalhes, beleza? Ó, esse site todo, claro, ficou muito bem feito. Então além do vídeo, além da composição do vídeo, para não ficar que nem o site passado que eu mostrei, ele continuou com o mesmo conceito. Então vou dando scroll aqui e essas bolinhas elas vão se mexendo. Olha só que interessante. Com a mesma aqui, ó, aqui tinha umas bolinhas se mexendo, aqui continuam as bolinhas flutuando. Ó, a gente continua dando scroll, tem esse aqui se mexendo, tem vários efeitos de scroll com essa mesma identidade que foi criada ao longo do site. Então a gente tem aqui essas bolinhas se mexendo, ó, aí tem aqueles meteoros aqui, ó, chegando mais perto dos dinossauros, contam uma história também, tá muito massa isso daqui. Vários efeitos paralaxes, ó, a galera se mexendo, se divertindo aqui com o VR. Então tá muito bacana esse site, ficou muito massa mesmo, foi o meu site preferido, com certeza, dos sites desse mês de outubro, tá? Então ele continua só. Todas as sessões tem um pouco de motion, tem um pouco de movimento para continuar se conversando, tá? Ó, até aqui as arvorezinhas dão esse efeito paralaxe, ficou muito bacana mesmo, sempre tem as bolinhas se mexendo, saindo, interagindo aqui com você, tá? Então ficou muito massa, era isso que eu tinha para falar desse site basicamente, tá? Achei muito bacana. Como ele ficou um site longo, né, que nem eu falei, ele tem aqui um menu para melhorar a navegação do usuário, então achei que também foi uma decisão bacana. E eles deixaram aqui também esse menu lateral. Não costumo ver muito isso aqui não, mas achei que ficou bacana também, não acho que ficou ruim não. Ainda mais porque toda a composição do site, ele fica num espaço legal que não chama tanta atenção, não distrai muito e parece que complementa o site bacana, tá? Então gostei dessa ideia. E se você gostou desse vídeo aqui, se você ainda não é inscrito, fica aí a sugestão para você se inscrever no nosso canal. E a gente vai agora para o nosso site número 1 dos 10 sites do mês do Elemento. Como a gente já pode ver, ele está justamente naquela categoria que eu falei, que é aquele site bem forte, meio pop, quebrando um monte de padrões, uma parada meio retrô. E quando a gente abre ele, ele já aparece aqui, press start. Então ele é para ser um site retrô. Parece que está voltando essa moda dos sites retrô por algum motivo. Então tem aqui o press start, meio que de pixel art daqui, a gente clica nesse site e aí ele carrega. Ó, um site muito único, bem marcante, né? Quais são os elementos que tornam ele tão único? Pô, tem aqui umas cores bem fortes, bem chamativas, bastante animação, tá? Então tem esses elementos aqui antigos, desse computador antigo, desse bloco de notas aqui antigo, mas ele continua com elementos bem atuais. Então olha só que interessante essa composição. Apesar de eu não gostar tanto assim da parte de design, a composição está muito boa. Temos aqui o nosso menu pop-up, como sempre. temos bastante animações. O fundo tem o quê? Um vídeo de fundo, que nem vários sites que eu mostrei aqui hoje. Tem aqui a animação dessas coisas aqui trocando, então ele tem muito movimento. Ó, conforme a gente vai dando scroll, por algum motivo, esse site aqui também tem esse efeito de degradê. Eu acho que esse efeito de degradê é justamente para lembrar a fase retrô, que a galera usava uns degradês horríveis. Eu, particularmente, continuo achando horrível. Me deixe aí a sua opinião se você achou isso aqui bonito ou se você achou isso aqui horrível. Então deixe aí nos comentários, porque eu achei simplesmente horrível, mas me parece ser uma tendência que está voltando por algum motivo. Talvez a gente comece a ver isso em outros sites. E aí, usa aqui um pouco dessa parada do pixel art, que inclusive a gente fez ali um trabalho para uma empresa chamada Vivendo de Pixel, que ensina justamente a fazer pixel art. Então eu vi isso aqui, achei fantástico, mas eu sinceramente acho que o nosso trabalho ficou melhor nas páginas que a gente fez para eles, tá? Quem foi o artista do pixel art, eu não sei trabalhar com isso, mas quem foi o artista foi o próprio João da empresa deles. Ele fez umas artes assim incríveis, tá? Inclusive, se você quiser aprender sobre pixel art, fica aí o convite para seguir o canal deles Vivendo de Pixel aqui no YouTube, que o João vai te dar várias aulas de como criar personagens, esse tipo de coisa, tá? Quem sabe o seu próximo cliente não vai precisar de um trabalho retrô e aí você tem essa habilidade aí na manga também. Mas ó, essa seção aqui, eu particularmente, de novo, não gostei muito do layout, mas dá para ver que, cara, é pensado para ser essa parada retrô. Eu deixaria o espaçamento aqui um pouco maior, mesmo com o degradê, eu deixaria essa seção maior para não ficar tão colado. Parece que a divisória está bem aqui no final da cadeira, tá? Ó, efeitos de movimento sempre muito marcantes. De novo, aqui a mesma coisa, eu deixaria... Dá para deixar o degradê? Acho que dá para deixar, mas eu deixaria um pouco mais de espaço em branco para não ficar tão colado. Fiquei com a sensação que o site ficou um pouco claustrofóbico. Mas, beleza, uma seção bem diferente, a Hello Kitty aqui com um arco-íris. Muito doido, né? Quem me diz aí o que você achou desse site? Ó, tem até pop-up, eu não tinha visto isso não, mas tem um pop-up com um gatinho de GIF em pixel art. Cara, que site maluco. Mas, ó, isso aqui ficou legal, ele aparece pop-up, eu fecho ali. Cara, eles mandaram bem em alguns pontos. Eu que realmente não curto muito esse tipo de identidade, tá? Mas, com certeza, tem um site bem único, bem diferente. Para a gente recapitular rapidinho, sites do mês de outubro, eu fiz aqui um panorama das principais coisas que eu vi nesses sites. Então, primeiro, uma maior ênfase na versão de celular, importantíssimo você tomar cuidado com isso, tá? Vídeos de capa voltaram com tudo, tem muita gente utilizando vídeos na capa e eu acho que dá muito movimento, tá? E também, muito o uso de efeitos de movimento. Então, quando você dá um scroll, passa o mouse, as coisas se mexem. Tudo isso para deixar um site mais dinâmico ou mais movimento. Então, essa é a principal tendência, tá? Menu de pop-up em praticamente todos os sites que a gente abriu e essas cores meio pop, meio fortes e até um pouco do degradê, mas eu não vou botar isso não porque eu não curti tanto, então nem vou comentar sobre ela. Beleza? Que tal, galera, um vídeo sobre tendências para 2022? Então, comenta aqui embaixo e se você não viu os sites do mês de agosto, que foi o vídeo passado que eu fiz, eu vou deixar ele na descrição para você acompanhar. Então, eu te vejo lá. eu te vejo lá. E aí,